Rio! Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo dessa série de Liga XYZ Sim, mano, série de Pokémon Dark, mano, Pokémon louco aqui no canal, mano, então, mano, já fuzila de like aí, que é muito importante, deixa seu like se você não deixou ainda, mano, que é ok? E se você já deixou aquele like, comenta aí, hashtag like, fechou? Se vocês querem um salve, comenta aí, hashtag salve, e comenta aí, ahn... Se você vai citar, mano, comenta aí, hashtag xabal, não, hashtag xabal não, comenta Irineu, todo mundo comentando Irineu aí agora, mano, quem comentar Irineu, eu vou dar um amei no seu comentário, eu vou responder você, fechou? Então, mano, todo mundo comentando aí, deixando seu likezão, e se você for novo aqui no canal, mano, se inscreve, ativa o sininho, que é muito importante pra vocês não perder nenhum vídeo que vem tá saindo dessa série aqui no canal, E também os outros vídeos, são dois vídeos todos os dias, um às 14 horas, e outro às 20 horas, então, mano, fica ligado, todos os dias por volta desse horário Pode atrasar? Pode, tá, gente? Pode atrasar, mas por volta desses horários aí que eu falei, vai ter a saindo vídeo aqui no canal, fechou? Também segue no meu Instagram, que tá aqui na tela, e tá na descrição, no meu Twitter também, e é nóis, fechou? Tá bom, galera, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer uns bagulho, mas antes deixa eu colocar esse Magikarp aqui, que eu tenho que pegar esse Magikarp... Ué, aí tá certo, porque eu tenho que pegar esse Magikarp aqui pra me fazer o Magikarp zumbi lá, né, que vocês pediram lá, o galho de zumbi, Só que eu decidi não começar, tipo, pra focar nesse galho de zumbi no momento, tá, gente? O que é que eu vou fazer? Hoje, galera, a gente vai começar a jornada de busca do Mewtwo, sim, mano, a gente, mano, somos caçador de Mewtwo, tá, agora? Então, mano, todo mundo deixa o like aí, se vocês curtem o Mewtwo, mano, e sério, eu vou em busca do Mewtwo, vou fazer as máquinas, a gente vai fazer tudo, Vários episódios aí, e tipo assim, eu não vou manter, tipo, todo episódio, todo episódio sobre o Mewtwo, tá, sobre o Mewtwo e tal, Eu vou dar uma intercalada pra não ficar uma questão chata, uma coisa chata assim, de, tipo, ficar só falando daquilo, aqueles episódios não, tá, gente? Então, eu vou dar uma intercalada aí de episódios em busca do Mewtwo e tal, pra gente conseguir fazer eles, tá, ok? Bom, antes de tudo, eu queria o que, mano? Eu queria falar pra vocês, se você quiser aparecer no meu cantinho dos inscritos aqui, ó, tá seu nome ali naquela plaquinha, Se você mandar um desenho ou uma pixel art ou qualquer coisa relacionada à série, fechou? Lá no meu Twitter ou no meu Instagram, que tá aí na descrição, como eu falei pra vocês, Vocês me mandam lá, pode ser qualquer desenho, não importa se você sair pro desenho ou não, tá, gente? Se você mandar um desenho relacionado à série, é o que importa, se você me mandar lá e me marcar que eu vou estar colocando vocês, fechou? Bom, galera, vamos colocar aqui o primeiro inscrito, manda aquela surprise, Ah, gente, em relação ao episódio anterior, que a gente foi pegar lá, foi batalhar contra aquele ginásio, Acabou que tava realmente bugado, tá, tipo, treinador Pokémon que eu tava tentando enfrentar, Que, tipo, eu tava com certeza que tinha faltado um, e sim, faltou um, então por isso que a gente não conseguiu pegar nosso insígnio, tá? Mas depois eu vou voltar lá e vou focar, vou ver se eu consigo pegar novamente a insígnio lá, tá, ok? Tá, então vamos colocar aqui o inscrito de hoje, deixa eu ver qual o nome dele aqui, mano, porque é muita gente, tá ligado? Bom, galera, o inscrito de hoje foi o arroba rafael112 underline, assim, mano, É um inscrito que sempre tá ajudando lá no Twitter, falando sobre Pokémon e tal, mano, valeu, aí, E olha só o desenho dele, mano, ficou muito top, na moral, mano, mano, mas o inscrito é demais, velho, na moral, Vocês desenham demais, mano, vocês são um zica do rolê, tá ligado? Então, mano, se vocês quiserem aparecer aqui no canto dos inscritos, faz o que eu falei, E aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter, que é muito importante também, tá, ok, gente? Então, se inscreve por dentro de tudo, porque quando o YouTube não notificar vocês, vai tá saindo lá, tá, ok? Beleza, vamos lá agora... Ah, isso aqui eu já tinha visto, foi o Keybox que você deixou, então deixa o Keybox pra lá, né, gente, beleza? Bom, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que ir em busca do Mio, né, pra gente já começar aí, porque pra quem não sabe, A gente tem que ter o Mio, pra gente poder fazer a clonagem aí dele, Usar uma máquina aí de clone pra poder clonar e ele se transformar em Mio, chulo, tá, gente? Então, primeiro a gente vai em busca do Mio, já me falaram que pra mim encontrar o Mio... Eita, peraí, M... Qual o modo de ver, ó, mano, peraí, macho post nesse bicho aqui, nesse bichão aqui, ô louco, mano, ô louco, E eu vi, eu tirei o bagulhinho, olha aí que não é pra tirar, peraí, 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 gente... Qual a tecla que aperta pra ver o Mio, que eu não lembro... Hum, mostrar a página anterior de receitas, não, isso aqui é o... É o de ver os itens, né, tá, mapa... Mapa aqui, Xerox, mapa, ampliar mapa, vai ter que fazer o mapa... Hum... Aumentar a configuração de mapa... E eu acho que é no... No Z, tá, é Z, gente... Mano, a gente tem que encontrar uma Django, gente, tem uma... Ah, eu tenho uma coisa chamada Tacx aqui, né, gente... Eu boto o Tacx aqui, ó, e vamos em busca dessa Django, porque lá na Django, que é o bioma que eu posso encontrar o meu Pokémon lá, o Mio, né, gente... Bom, hum, eu não vou buscar o Mewtwo perfeito e tal, como a galera gosta assim e tal... Não, bicho, eu sou mais pra capturar o que minha meta dessa série é capturar toda a Pokédex, mano, e me divertir, sério... Eu quero pegar todos os Pokémons que tiver nessa Pokédex, eu sei que é muito, mas eu quero trazer muitos episódios dessa série, entendeu... É por isso que a minha meta é pegar, então primeiro eu tô pegando esses Pokémons mais fortes e tal, hum... Pra montar meu time e depois eu vou em busca dos outros Pokémons mais simples pra poder completar minha Pokédex, tá, gente... Mas eu nunca... Uma coisa, velho, é que eu nunca vi um bioma de Django por aqui, velho, na moral, certo? Se não tiver um bioma de Django por aqui, ah, eu vou ficar... Mano, eu vou ficar muito triste, sério... Na moralzinha, eu nunca vi esse bioma aqui... Se vocês viram, mano, se acaba que eu não encontro ele nesse episódio, se vocês já tenham visto esse bioma... Ah, e comenta as coordenadas, tá, que é pra mim aí que é importante também, tá, gente... Ah, então sempre comentem aí que vai ajudar bastante, mano, pra quem não sabe, mano, seu comentário é muito importante nos vídeos... A opinião de vocês e tal, mano, é nóis, tá ligado... Beleza, mano, olha, mano, é tão muito bom, velho, voar com esse Pokémons ali, uuuuuh... Ah, veio o Táxi, tá, tá... Beleza... Ah, gente, outra coisa é que, como eu falei do Gaia do Zumbi... Eu não vou focar nele agora, por quê, gente? Porque... Ahn... Eu já tenho o meu Gaia do Zumbi, como vocês viram, o Capitulo Gaia do Zumbi lá... Ahn... Eu sei que não é o Gaia do Zumbi perfeito e tal... Eu não foquei, peguei ele perfeitão... Tá ok, mas... Ahn... Eu não... Não quero focar nesse Gaia do Zumbi no momento... Eu quero... Aqui... É um... É um jogo, velho... Mas eu acho que, por aqui, o PSPVT... Então, como eu falei, eu não quero focar no Gaia do Zumbi... Porque, mano, a gente acabou pegando o Gaia do Zumbi... Então... Eu vou deixar pra outros episódios seguintes... Quem sabe o episódio depois desse... Um ou dois episódios depois desse... Eu foco nesse Gaia do Zumbi, tá, gente? Então... Ahn... Comentem aí... Eu não... Não ia nem vir como é que faz, tá ligado? Que dá pra fazer esse Gaia do Zumbi... Então, comentem aí como é que faz esse Gaia do Zumbi... Mano, eu tô vindo pra... Pra um parte do mapa... Que eu nunca cheguei perto da minha vida... Então, por isso que tá nessas quedas de FPS, tá, gente? Que tá processando o mapa até no servidor ainda... Mano, meu Deus... Eu acho que ninguém tá explorando essas partes do mapa aqui, não... Mas, beleza... Ahn... Então, como eu falei... Ahn... Vocês comentem aí como é que dá pra fazer, tá? Porque... O... Um comentário que me ajudava... Eu vou mostrar aí nos vídeos sobre esse Gaia do Zumbi... E, mano, muita gente tá me pedindo... Mas... É... Realmente eu não quero focar nele agora, tá, gente? Eu quero pegar primeiro... Esse Mewtwozão aqui e tal... Eu quero focar no Mewtwozinho e tal... Vai ter OP... E eu queria só uma Django, gente... Na moral, sério... Eu acho que nesse... Provavelmente por aqui não tem uma Django, velho... Eu vou ficar muito triste se não tiver... Mas... Não é fazer o quê, né? Aí a gente sente chorando... Ou tem, mano... E... Sério... Tem que explorar muito aqui... E... É nóis, tá ligado? Mas, como eu falei... Começa agora, gente... Começou hoje... A nossa jornada em busca do... Nosso mil... Então, mano... Sério... Se embora, tá ligado? A gente vai... Vai... Focar nele... O que é isso? É um... É... Ah, é um Pokémon para... Ah, spawnou um lendário! Spawnou um lendário por aqui, gente... No deserto! Pior que tem muito deserto, né, gente? Aí é ferro... Tá, mas pera... Vamos ver se a gente encontra... Mano... Nossa, velho... Spawnou lendário, gente... Ah, mano... Eu realmente... Eu queria um lendário... Sério... Vai pedir outro... Você quer comprar essa outra... Tá ligado? E... Piada... Piada, galera... Mano... Não tem lendário... Não foi aqui que spawnou lendário... Provavelmente foi lá... Peraí... Aqui é deserto biome... Peraí... Não... Aqui é... 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 Cadê? Eu tenho uma... Aqui é... Hum... Biome deserto... Aqui é o... Deserto... Mas... Mano... Sério... Não tô vendo como... É que é isso aqui? Meu lendário... É um lendário disso aqui? Hum... Magma... Não... Isso não dá... Mano... Sai... Eu já lembro que eu matei um desses quando eu fui abrindo aqui com seu mão... Mas... Beleza, né, gente? Pessoal... Vocês estão me pedindo bastante pra me fazer um episódio de 30 minutos da série... Tipo... Mano... Sério... Se vocês querem esse episódio de 30 minutos... Deixa muito like nesse vídeo... Olha aqui... É um... É isso? Será? Não, não é... Não é... Não é algum bambuco voando... Eu sei lá o que é isso... Tá ligado? Mas... Meu Deus do céu... Tá? Hum... Então mano... Vocês estão me pedindo nesse episódio de 30 minutos e tal... Eu já tenho que falar... 30 minutos... Faz episódios maiores... Mano... Deixa muito like nesse vídeo... Se você não tá assistindo e acompanhando a série... Vai assistir aí... Fechou? Mano... Deixa muito like... Quanto mais likes tiver os vídeos eu vou fazer esse episódio aí... Quem sabe o episódio 20 e tal... Que é o próximo episódio eu acho... Se pá é o próximo episódio... Hum... Que... Quem sabe nesse episódio eu não faça né... É isso... Mano... Mano... Eu acho que essa roupa aqui... É ela véi... Se pá era que lendário... Deixa eu... Mano... Eu vou ver na Pokédex rapidão... Vamos ver se realmente é o lendário... Galera... Realmente... Esse roupa é o lendário gente... Mano... Na moral véi... Eu... Eu acabei pesquisando aqui... Mano... Eu vou tentar pegar véi... Na moralzinha... Ele é lendário gente... Mano... Tem que entender que é lendário... É... Eu deveria ter tirado vida dele pelo menos né... Já mano... O seu taba... Meu Deus do seu cara... Mata o meu foguinho gente... Tá... Vai Anitta... Vamos lá... Vai dar um ice nele... Vai... Eu espero que não mate véi... Sério... Tá... Dá pra gente ficar tirando vida... Se pá... Dá pra gente ficar tirando uma... Uma vidinha dele... E... Ai... Mano... Ai... Caraca mano... Segura... Calma... Segura Anitta... Vai... Segura... Mano... Vai... Ah mano... Não foi... Valeu... Tá... Mochila... Pokébola... Vou jogar a outra mano... Não adianta jogar level bom... Porque se jogar level bom né... Meu é... Ah... Ele vai matar meu pokémon... Ai meu Deus do céu... Tá... Eu vou colocar o Austin... O Austin representa mano... Na moral... Tu é o bichão... Tá ligado... Mano... Representa aí... Mostra quem é o Austin... Tá ligado... Mostra que tu é o bichão... E faz... Mano... Vai ser chato mano... Vem... Mano... A única coisa que eu queria... É capturar uma lendária... Tá ligado... Ah mano... Pô... Mochila... Pokébola... Que eu passei... O tempo todo aqui mano... Ó... Agora tá realmente noite... Eu vou... Ai... Não mata não... Mata meu Austin... Matou... Peraí... Não... Fugir não velho... Vai... Ah mano... Pabllo Vittal não... Pabllo Vittal não... Pabllo Vittal não... É... Pabllo Vittal não... Ai... Mano... Quase que mata... Nossa velho... Peraí... Mochila... Agora tem que ir velho... Na moral... Pai deus que bom... Pega... Pega esse lendariozinho... Ai... Cara... Matou... Eu fiz a mesma burrice que eu fiz no outro coisa... O meu Hércules... Ele tem poder... Que ele... Ele dá ataque sem eu atacar e tipo... Não mano... Foi o Pabllo Vittal... Foi por causa do Pabllo Vittal que eu tenho trocado... Foi o Pabllo Vittal que matou outro Pokémon lendário meu gente... Pabllo Vitt... Ah mano... Eu sei... Eu tô... Moçã mano... Eu tô com muita raiva velho... Na moral... Quando eu for capturar lendário... Eu não uso... Prezi... Um... Pato... Que isso... Mano... Pera... Quando a gente tá perto dele de bagulho assim... A gente pode dar Poker Hill... Tá gente... Ah... Porque... Poker Hill aqui... Um... Um Mega Blaze... Que dá pra gente pegar a pedra da evolução dele... Pra gente poder deixar o nosso... Blaze aqui OP... Nosso Austin OP mano... Vem, vem... Mano... Eu tô muito triste velho... Ah mano... Eu pedi um roupa... Opa velho... Um roupa... E aí mano... Tá... Deixa eu dar umas coisas nele... Nossa... Pera aí... Mochila... Aí... Água... Beleza... Vamos dar água a ele... Ó... Filha da mãe... Nossa... Pokémon é bagulho louco aqui... Tá... Vamos vim... Já que tu mata lendário... Mata isso aí também... Nossa mano... Eu tô com muita raiva desse... Na moral... Tu matou dois lendários meu... Conseguiu matar... E veio... A Blaze Knight... Dá pra gente fazer o nosso Mega Blaze aqui agora... Que eu não sei como é... Mas beleza... Tá ligado... Tá... Aqui ó... Bafo de dragão... Parece um bafo de dragão... Bafo das suas amiguinhas... Tá ligado... Que parece um dragão mesmo... Tem aquele bafo... Meu Deus do céu... Tá gente... Comenta pra que serve esse bafo do dragão aqui... E comenta como eu deixo o meu Blaze como Mega Blaze aí... Fechou... Então mano... Vou terminar esse vídeo mais uma vez triste... E mano... No próximo vídeo a gente vai continuar a nossa jornada em busca desse mil aí... Fechou... É isso galera... Valeu... Ah... E comenta... Dá pra colocar isso aqui... Não... Comenta pra que serve isso aqui... Esse Prison Boltle... Esse... Bafo do dragão... Isso aqui como eu posso colocar no meu Blaze aqui... Ó... Ah... É no Beach Bioma... Não sei lá onde dizer essa é Beach Bioma... Mas é isso galera... Valeu... Valeu... E... Foi... Tchau... Tchau...